Se essa música, Pimpolho, fosse feita hoje em dia, fosse lançada agora, teria problema aí com a, enfim, patrulha, censura, por causa da letra, o que vocês pensam a respeito? É uma boa pergunta, hein? Ela é de 96, é isso? 96. 96, 22 anos. O auge da banheira? No auge da banheira, o cara nem fala isso. Quem aqui entrou na banheira do Gugu? Todo mundo, gente. Todo mundo? Porque vendia disco pra caramba, a banheira, né? A banheira vendia disco, calma. A banheira vendia disco, verdade. É verdade mesmo, a gente ia... Fala um pouco a letra aí pra gente, porque a gente tá ouvindo aí. Não, porque a gente, assim, a gente tinha um lançamento, a gente lançava um disco por ano, durante 10 anos a gente ficou na IMI, né? Que era uma grande gravadora multinacional e uma das coisas era lançar nos programas populares e tal. Então, 90, de 90 até 2000 e alguma coisa, tinha muitos programas que a gente fazia todos, né? E uma das estratégias de marketing da gravadora era... A banheira. Vai na banheira. Era, não, era a banheira diretamente, mas era abrir concessões pros programas populares e tal. E a gente fazia, né? Feliz da vida. Feliz da vida. É claro que vocês faziam. Eu aprendia disco pra caramba. Ô Leandrão, mas não vem sabonetar não. Já falou em banheira, ficar em banheira. Quero saber da patrulha, né? Era mais livre. Como é que você via, como é que você compara aí o momento pra compor um samba, sacaninha, digamos assim, nos anos 90 e agora? Eu acho que tá diferente, tá bem diferente, né? Você pensa, quando vai compor, pensam, quando você escreve uma letra, pensa nisso? Não, eu acho que não. Na música não, Edgar. Eu acho que hoje o lance mesmo que pega é você expor opiniões na internet de... Se você é de esquerda, se você é de direita, se você... Mais área política. É, mais área política. Se você é uma pessoa que... Mas as pautas de costume também, né? Dão um pano pra manga nas discussões. Mas essa música, ela tem aquela parte pena que não pode ver mulher. E na dança, ela já pede pra baixar, já pede pra baixar. Mas eu acho que até um cavaleirismo... Já dá uma polêmica isso aí, cara? Tem um cavaleirismo, ela pede pra baixar, ele não manda baixar. É diferente do funk, o funk manda. Eu gostei disso, gostei disso. Se bem que o funk é o que dá direitos, né? Você tem direito de sentar, você tem direito de quicar. O pimpolho pede, né? O importante é respeitar a democracia. Vamos colocar pede, por favor, agora. O pimpolho é um cara bem legal. Cavaleiro, o pimpolho. A gentileza pode abaixar. Teve uma época que essa música, ela foi tão grande, que ela era maior que o nome do grupo. É, mais famosa que o grupo. A gente chegava no aeroporto, pessoal falava... Grupo do pimpolho. Grupo do pimpolho. O pimpolho aí. Não vai falar a arte popular. Grupo do pimpolho. A música tá mais forte que o nome. E o lance dos anos 90, assim, a gente tinha noção de que a gente tava vendendo muito disco, tava levando o samba onde o samba nunca foi, nunca esteve, né? E a gente falou, pô, a gente vai optar em colocar músicas mais fáceis, mais populares pra poder vender as outras também. Sim, sim. Um trabalho mais autoral, com uma harmonia mais legal, com uma poesia mais legal. Então hoje a gente tem a noção de que a gente tem músicas fáceis, mais populares, mas tem todo um trabalho, a gente fez um monte de coisa mais rebuscada e tal.